Mais de 10 anos de espera e incertezas, uma obra parada no tempo, mas que em tempo teve um olhar sensível do gestor municipal para concluí-la e entregar a população do bairro Nova Iorque. Essa é a nova creche escola do município de Castilho, parceria com o estado de São Paulo, que recebe o nome do professor Hilário Prates de Medeiros. Isso foi um desafio para a gente poder fazer essa entrega, porque se não existia a persistência, a insistência do gestor e de toda a sua equipe, as coisas não avançam. A gente quer transformar a educação de São Paulo num canteiro aberto de obras. E o prefeito sabe a dificuldade que é entregar a obra. Por isso que a gente não pode parar. Então a gente é incansável. É histórico, considerando a pandemia que nós passamos, considerando a retenção de recursos que o Brasil inteiro passou e a gente conseguir assumir esse compromisso e cumprir com a nossa gente. Música 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 Muito importante para nós que somos mães e para os nossos filhos essa creche está sendo inaugurada hoje. Porque ela não só ajuda na educação das crianças, mas também na formação de bons cidadãos, amanhã e depois. E que seja uma bênção e que vai continuar sendo em nome de Jesus para nós. Música Música Música